Sete minutos, tô virando Quem é o chinube que afoga os traidores na batalha Cabelo cinza caminhando sobre as águas Prodígio do closet ju, tô tendo medo de biju Olha o meu jutsu azul, respeito o criador dambu Eu sofri o incalculismo, todos os passos da frente Cê não me engana, quem é o mais bravo da vila? Eles sabem que eu tô virando, não sabe metade do que eu sei Olha o tanto de jutsu que eu criei Não tem poste na shin e do vencei Manda avisar que eu sou a lei Mano, olha pro meu estilo Água, chamão de gente, eu nasci com o dom Se entrar no meu caminho é para Não tenho piedade, vai se afogar no seu tom São as crianças que nasceram no meio da guerra Vimos tanta morte, quase acostumamos com ela É só acabar de uma vez por toda Assim a vila da folha Tudo por conta Eu não confio em quem é o T-Rubo Conheço bem a maldição dessa família O ódio, cê dá um toque e os corrompílios Eu não posso arriscar a minha vida Estranho, escute o mal no dia Você nunca será bocado Só soube o meu carro Dominando os cinquentos Um shinobi a frente Esculpiram meu rosto nessa montanha Minha força é tamanha Meu ninja me ganha Mesmo que o primeiro tenha sido o Hashirama Quando o raza me queimar Quem é o shinobi que afoga os traidores na batalha Cabelo cinza caminhando sobre as águas Prodígio do Gloseju Tô tão medo de biju Olho meu jutsu azul Respeito o criador do amor Nidai Mie O ninja grador de Jutsu Segundo o Roka Seu tão mais norte do mundo Olho o tanto de água que eu tô envolvendo Vou transformar sua vila num oceano Nidai Mie O ninja grador de Jutsu Segundo o Roka Seu tão mais norte do mundo Fica a vida Eu não vou falar de nada O de amor, o de amor Sete minutos Tô virando mal 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 Tô virando mal